Música O feriado estadual de 9 de julho voltou a ser comemorado em 1997, ou seja, apenas 15 anos. Talvez por causa disso, pouca gente, principalmente os mais jovens, conhecem o seu significado. Na programação da TV Moj News, nos telejornais e no Manhã News, exibimos reportagens especiais sobre o assunto. Mas no Doc Moj News desta semana, vamos mostrar a origem desse feriado com mais abrangência, com mais profundidade. Para isso, contamos com a colaboração da TV Cultura e da TV Assembleia, que cederam imagens do documentário A Guerra dos Paulistas. Veja agora no Doc Moj News, que está só começando. A Guerra dos Paulistas. Difícil imaginar uma cena mais paulista do que essa. 100 mil pessoas protestando embaixo de chuva na Praça da Sé. E toda vez que São Paulo se reúne nessa praça, a história do país pode mudar. Em 1932, estavam lá Ferreirinha, estudante de direito, Juliano Meira, jornalista de um dos maiores jornais do país, e Toledo, dona de uma barbearia no Largo São Bento. Nenhum dos três imaginava que o protesto dos paulistas naquele 25 de janeiro de 1932 acabaria levando o país a uma guerra sangrenta. Envolvendo mais de 200 mil homens, inclusive eles, armados de fuzis, metralhadores e granadas. Uma guerra que empregaria artilharia pesada, combates aéreos, bombardeios de grandes cidades e até batalhas navais. Brasileiro contra brasileiro, num confronto violentíssimo. E hoje, quase ninguém sabe que tudo isso aconteceu. A Revolução foi uma guerra civil em terras brasileiras. Foi um grande marco. Ela durou três meses. Esse tempo curto teve um impacto que causou a ele durante o Brasil mudanças econômicas, mudanças políticas. E para a cidade de Mogi foi importante porque houve uma participação enorme na cidade, uma promoção em vários aspectos. O início dessa Revolução foi com os objetivos seguintes. O povo paulistano estava descontente com as ações políticas do governo Vargas. Então o governo Vargas entrou através de uma revolução, modificou a concepção de economia, o café estava em ruínas, colocou algodão, colocou bicho da seda, várias outras formas de economia. E agora, com isso, o paulista saiu perdendo. Então o paulista estava querendo o quê? O governo Vargas mudasse suas posições e desse a chance para São Paulo governar o Brasil. Não mais Vargas governasse durante os dois primeiros anos. De 30 até 32, como foram os dois governos dele. A história da Guerra de 32 começa antes de Juliano, Toledo e Ferreirinha nascerem, 40 anos antes do comício da Praça da Sé, quando os militares brasileiros derrubaram o imperador e deram início à república. Por trás do golpe dos militares estavam os fazendeiros e comerciantes ligados ao café paulista. Naquele momento, São Paulo deixava de ser coadjuvante e passava a ator principal na história do Brasil. Nos primeiros 40 anos da república, mudavam os presidentes, mas o modo de governar era sempre o mesmo. Defender a qualquer custo a economia do café, principal produto de exportação do país. A produção de café, que não era vendida no mercado, o governo comprava. E queimava se fosse preciso. O importante era manter o preço do café lá em cima. E não adiantava reclamar, porque as eleições eram fajutas. Menos de 5% dos brasileiros votavam. E os resultados eram manipulados pelos partidos republicanos estaduais, controlados pelos fazendeiros. Era o auge do coronelismo e do voto de cabresto. As cidades cresciam. Milhares de imigrantes chegavam. O país mudava, mas os coronéis não percebiam. Em 1929, mesmo ano em que Toledo assumiu a barbearia do pai, Juliano começou a trabalhar no jornal e Ferreirinha entrou na faculdade de direito, a bolsa de Nova Iorque quebrou. O abalo da economia internacional causou forte crise no mercado do café. O desemprego e a fome aumentaram. No Brasil, as reivindicações dos trabalhadores eram resolvidas pela polícia, com prisões e pancadas. A classe média, que já não tinha espaço político, sentiu-se estrangulada economicamente. Uma das poucas alternativas que os jovens da classe média tinham era seguir a carreira militar, cabo, sargento, tenente. Foram justamente os tenentes que usavam armas como ferramenta de trabalho que deram um basta na velha república. Em 1929, os fazendeiros do café paulista brigaram com os fazendeiros do leite de Minas Gerais. Os tenentes aproveitaram que a política do café com leite azedou e fizeram uma grande rebelião, tomando o controle dos quartéis no Brasil inteiro. Era a Revolução de 30. A ação dos tenentes nos quartéis recebeu o imediato apoio da população nas ruas. O presidente Washington Luiz foi derrubado e mandado para o exílio. A república velha morria, de morte matada, aos 41 anos de idade. Os tenentes colocaram na presidência da república o candidato que tinha enfrentado os velhos republicanos na eleição anterior, o gaúcho Getúlio Vargas. Junto com ele, todos os grupos que apoiaram a revolução sentiram-se perto do poder. De sindicalistas comunistas a fazendeiros e empresários liberais. Nesse verdadeiro saco de gatos que estava por trás da Revolução de 30, todo mundo queria saber uma coisa. Quem, de fato, iria ficar com o poder? Em São Paulo, jovens liberais do Partido Democrático apoiaram a Revolução de 30. Por isso, esperavam que Getúlio nomeasse para o governo do Estado Francisco Morato, homem do Partido Democrático. Em vez disso, Getúlio nomeou João Alberto, um tenente pernambucano que tinha participado da revolução nos quartéis. A decisão irritou os liberais paulistas. Nos dois primeiros meses de governo, João Alberto autorizou um comício do Partido Comunista na Praça da Sé. Decretou um aumento salarial de 5% e jornada de trabalho de 40 horas para os trabalhadores das fábricas. E ainda distribuiu para os tenentes revolucionários terras de fazendeiros endividados com o Banco do Estado. Os liberais do Partido Democrático desejavam que a Revolução de 30 desse uma leve modernizada no país, sem mudanças radicais que ameaçassem os seus privilégios. Mas depois do primeiro mês de João Alberto no governo de São Paulo, os liberais paulistas começaram a desconfiar que os tenentes pudessem estar ligados aos comunistas, buscando mudanças profundas. Não eram só as elites que estavam descontentes com o tenente interventor de São Paulo. Os pequenos comerciantes e funcionários públicos paulistas também se irritaram quando João Alberto começou a distribuir os cargos públicos do governo paulista entre os seus colegas militares que chegavam de outros estados. No final de 1930, as elites e boa parte da classe média paulista andavam contrariadas com os caminhos da Revolução de 30. No primeiro dia de 1931, o jornal O Estado de São Paulo publicou um artigo que pedia a eleição de um congresso constituinte. Getúlio tinha fechado o congresso e nomeado interventores para os estados. Segundo o jornal, já era a hora do país voltar à normalidade democrática. As reivindicações eram quais? Primeiro, o voto aberto. Então, o voto para todos. Inclusive as mulheres que não votavam naquele período. Em segundo, uma nova Constituição que defendia todos os direitos mais sociais dos brasileiros. A Constituição passada que nós tínhamos era um pouco mais engessada. Não dava tanto poderes a esse povo que era tão sofrido. Então, como houve essa participação coletiva, voluntária, esse povo foi às ruas. As mulheres largavam os serviços, faziam fardas, faziam comidas. Os homens de várias classes sociais iam com fronte de batalha. Então, imaginámos um filme de Segunda Guerra Mundial e isso acontecendo no Vale do Paraíba, com bombas, com trincheiras, metralhadoras, aviões. Isso daí foi, assim, um banho de sangue. A defesa da Constituinte repercutiu em todo o país. Na semana seguinte, o presidente Getúlio Vargas respondeu ao jornal paulista através de um tenente de sua confiança, Juarez Távora. O tenente declarou que era cedo para eleições, alegando que a máquina dos velhos republicanos ainda podia manipular os resultados eleitorais. Declarou ainda que os paulistas só pensavam em si, e não no Brasil. O tiro saiu pela culatra. Ao atacar São Paulo, o porta-voz de Getúlio acabou unindo os paulistas contra os tenentes e o próprio Getúlio. Os estudantes de direito do Largo São Francisco passaram a fazer pequenos comícios contra a ditadura de Getúlio, pedindo a Constituição urgente. Inflamaram a população a tal ponto que o tenente interventor de São Paulo, João Alberto, resolveu passar a repressão policial. Entre os dias 3 e 4 de abril de 1931, 18 pessoas ligadas ao Partido Democrático foram presas. O jornal A Gazeta, que fazia oposição aos tenentes, foi invadido e destruído por ordem de João Alberto. Como precaução, João Alberto ainda ordenou a retirada das armas do exército no estado de São Paulo, deixando os quartéis paulistas com o mínimo poder de fogo possível. O tenente João Alberto conhecia muito bem o perigo das rebeliões nos quartéis. A causa paulista por eleições e Constituição ganhou adeptos no Rio Grande do Sul e no próprio Rio de Janeiro, capital do país na época. Getúlio e os tenentes viam o cerco se fechar contra eles. Para evitar que a casa caísse e acalmar os ânimos dos paulistas, Getúlio resolveu tirar João Alberto de São Paulo e nomeá-lo chefe de polícia no Rio. O novo interventor, nomeado no lugar de João Alberto, Coronel Rabelo, também era ligado aos tenentes. Os liberais paulistas acharam que Getúlio estava trocando seis por meia dúzia, tentando empurrá-los com a barrilha. Em 17 de janeiro de 1932, os liberais do Partido Democrático romperam de vez com Getúlio. Juntaram-se aos velhos republicanos da República Velha e fundaram a Frente Única para lutar pela Constituição e um governador paulista. No dia 25 de janeiro, foi organizado um grande comício na Praça da Sé contra os tenentes e a ditadura de Getúlio Vargas a favor da Constituição. O comício de 25 de janeiro esquentou os ânimos dos paulistas. Os estudantes passaram a agitar a cidade. Neste comício, Ferreirinho está chamando os tenentes de Eunucos de Getúlio. A mídia multiplicava os efeitos dos comícios na população. Para cutucar o orgulho dos paulistas, a imagem dos bandeirantes como heróis da terra foi estampada por toda a parte. Getúlio e os tenentes temiam que a fúria paulista contaminasse o país. No dia 25 de fevereiro, à meia-noite, caminhões com tropas do governo federal pararam na Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro. Desceram 12 oficiais e 80 soldados. Entraram no jornal Diário Carioca, que defendia a Constituição e atacava os tenentes. Quebraram tudo. Cinco redatores e seis tipógrafos ficaram feridos. A mesma coisa tinha acontecido poucos dias antes em Belém. Era já um anseio de contra o governo federal, não para causar uma independência do Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo se não é um país com a vitória, não. Eles queriam mesmo uma defesa social desse povo. porque toda a classe alta de São Paulo estava quebrada. Os barões de café não eram mais nada. estamos apresentando Toc Mogi News. Toc Mogi News. Toc Mogi News. Toc Mogi News. Tchau.